Eu amo falar de cozinha porque eu amo cozinhar. Vamos lá então? Oi gente, tudo bom? Meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta e vamos continuar a falar de cozinhas. Uma dúvida que sempre aparece em qualquer projeto de cozinha é cooktop ou fogão? Que dúvida? Cooktop são aqueles fogões de mesa, aqueles que são só fogão, que não tem forno embaixo. Cooktop ocupa menos espaço. Geralmente o que eu mais escuto é que com o cooktop a gente ganha mais área de armário porque embaixo não seria o forno, a gente ganha um armário a mais. Mas pensa bem, se você escolher o cooktop com esse objetivo de ganhar mais área de armário embaixo do cooktop, isso significa que você não vai ter forno na sua cozinha, certo? O forno que deu espaço àquele armário ali vai tomar espaço de um armário em outro lugar da sua cozinha. Pensa bem, o legal de você ter um cooktop é você pegar o forno que estaria ali abaixo do cooktop e colocar no outro armário numa altura mais confortável pra você colocar e tirar a comida de dentro do forno. Isso é uma questão muito importante também, porque quando você coloca na altura das suas mãos, você não precisa mais se abaixar pra pegar aquela comida que tá dentro do forno. É mais seguro, é realmente muito mais prático. Mas o cooktop também tem um apelo estético muito grande, porque ele fica todo embutido da bancada, fica super limpo. É limpo também, a gente quer limpar, né? Mas é super clean, digamos assim. Realmente fica muito bonito. O modelo também conta muito. Existem várias opções de modelo, de acabamento. Tem cooktop de vidro. Tem cooktop de inox. Além do lado estético, existem também vários tipos de funcionamento desse cooktop. Ele pode ser elétrico, ele pode ser a gás. Isso pode ser um fator decisivo pra você. Certo? Está tirada a dúvida? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários. Inscreva-se no canal pra você receber mais dicas de decoração, de arquitetura e de construção. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!